Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar da Fran Adorno. Ela postou um vídeo dizendo que ia na casa da Tati, passar um dia. Pra quem não conhece, a Tati é a irmã dela. Eu não conhecia essa irmã dela, só fiquei conhecendo através desse vídeo. Aí foi ela, a mãe dela e o pai dela. Aí ficaram lá, fizeram um almoço, pegaram algumas galinhas lá no quintal pra fazer. Inclusive, o pai dela foi num riacho ali próximo e andou pescando uma tilápia. Aí pegaram, fizeram no almoço também. E a Fran falou assim, olha pessoal, eu tô aqui no sítio da Tati pra ver se eu consigo esparecer um pouco minha cabeça, sabe? Pra sair um pouco de casa. Aí a mãe dela, eu achei assim, animada, quer dizer, tentando, acho que animar a Fran, fazendo o almoço. E porque não deve ser fácil, né, pros pais dela também, né, de ver a filha desse jeito. E não tem o que falar pra ela nesse momento, né? A não ser fazer companhia, tentar puxar ela pra cima. E eu fiquei com dó do pai dela, da mãe dela, sabe? Porque não deve ser fácil pros pais verem a filha assim tão triste. Porque não há palavra que fale, que conforte. E pelo menos eles estão tentando assim, animar ela, levar ela em lugares diferentes. Então, que bom que ela saia um pouco de casa, né, pra ver se consegue refrescar um pouco a cabeça. Tentar se animar. Claro que não é fácil. Mas, aos pouquinhos, ela vai conseguir, né? Porque ela tem uma fé muito grande em Deus, então, isso já é uma grande coisa. Não sei se ela poderia morar com os pais dela, de repente. Porque ela ficando sozinha lá no sítio, eu acho que vai ser um pouco mais difícil, né? Apesar aonde ela for, ela vai ficar triste, né? Mas, tendo pessoas por perto, eu acho, principalmente da família dela, eu acho que talvez ela consiga se reerguer assim mais rápido, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. E até o próximo vídeo, que eu já fui.